É... Chega, né? Chega, porque eu não aguento mais ter que ficar escutando humilhação por conta disso Peguei caverna Ó, vou pagar, banca aí, banquei palastro Tem um palastro Batei Onde? Aqui ó, tu tá vendo aqui? Ah, tá Há muito tempo eu escuto aqui no canal comentários do tipo Muita skin, pouca skill Você é horrível, cara, só tem skins Vende essas skins e compra um braço Esse tipo de coisa comum, já me afetei muito com esse tipo de comentário, mas hoje mano, eu levo na boa, de verdade Não me afeta mais, porém quem acompanha o canal sabe que até algumas semanas atrás eu estava com a patente Ouro 4 no CSGO, mano Ouro 4 E isso realmente só me incomodou quando eu fiz um tweet com a print do meu CSGO mostrando que o jogo estava offline Eu tava ali fazendo uma brincadeira dizendo que uma atualização viria e que essa atualização poderia ser da Cersei 2 Enfim O seguidor foi lá e zoou a minha patente Ouro 4 E eu respondi numa boa, tá ligado? Eu não respondi porque eu fiquei ofensivo Eu respondi com sinceridade Eu respondi o seguinte Eu só jogo o MM para gravar vídeo e na grande maioria é para testar algum comando ou algo que trola toda a partida Sou global, pai O sou global eu falei brincando foi uma provocação mas aquela primeira parte da minha resposta eu fui 100% sincero, tá ligado? Mesmo assim a rapaziada começou a me zoar falando que sim eu era Ouro 4, horrível, enfim E mano, de verdade eu tô falando de coração não tenho nada contra quem é Ouro 4 já fui Ouro 4 mas eu não sou Eu sei que eu não sou o melhor jogador do mundo que eu estou muito longe de ser um profissional porém, eu entendo que o único jeito de eu evitar esse tipo de comentário e mostrar para as pessoas que eu realmente não sou Ouro 4 é subindo a minha patente Eu preciso, de verdade do conselho, da dica de cada um de vocês então eu peço, por favor que vocês assistam esse vídeo até o final e me avaliem me deem dicas se eu errei em algum momento na partida me corrijam e se em algum round eu joguei bem acertei comentem também enfim estarei lendo todos os comentários e comentem aí quantos episódios de Cachorro do Global serão necessários para que eu pegue a patente máxima do CSGO Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 rapaziada Bem vamos direto ao ponto Pleno 2022 Chega rapaziada chega esse meme já saturou mas esse mês quem depositar no CSGO.net utilizando o cupom Pleno além de ganhar 40% de bônus participa do sorteio de 3 Butterflies Doppler mais 2 M9 Doppler 5 skins para 5 pessoas diferentes CSGO.net utilize o cupom Pleno e preenche o formulário que está na descrição e vai que no começo do próximo mês Suistinha Pita e O Rio tem o inventário mais caro do Brasil avaliar sem rolar vai Miri aqui é nóis nada pode ver pode ver pode ver pode ver o palácio passou um rato um meio um rato matei um rato deixa eu subliga com a Cris eu jogo o primeiro aqui o palácio vai ser A não sei mano vai dá um tiro aí dá um tiro aí ai mesmo ai mano CT jungle 2x1 mano é clutch valeu ai galera valeu valeu vou cravar a caverna ali se quiser ficar da areia ou sei lá bangar meio para os caras perri eu estou cravado aí tem caverna peguei caverna smoke up palace smoke CT não dá quer bangar ele quer bangar aí perri bangar 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 tem um palácio tem um palácio ou um cave perri tá jogando tem palácio estou olhando o liga perri está jogando demais irmão calmo galera vamos jogar esse negócio aqui perri caverna quer bangar em caverna alguém bangar aí ele está longe bangar lá atrás boa você está cego tá ai que susto bangar também o cara está palácio vai mangar uma palácio manguei você aqui b faz um te vou te dar a pedir palácio vamos ver se agora eu consigo demorou só que você me dá a abrir agora tem que dar uma agachadinha pra subir nada a meio nada a esquina vou pegar esse rato tem b tem b smoke é pra mim fred a b perrena sua caverna sua esquema dois cavernas dois cavernas marcando tem palácio vai ser a mano tem a b billy tem um eu vi lá no rato mano pode vir nossa banguei uma ct vira ai billy vira tá ligando um e pra nós tá lá vamos dar uma mw to smockado aqui galera perai perai vou bangar mais um mw eu vou molar a niuba tá mola 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 vamos ver o cara vem em palácio o cara vem em palácio é jungle banco banco ct liga liga a caverna não peguei liga peguei liga caverna matei banguei mw pegou caverna peri baguei peguei garoa ai bebida peguei caverna ai tem mais caverna banguei palácio peri não tem não tem banguei palácio tem um Baguei mais dentro da caverna, vou bangar outra pra comer, banguei. Fechado aqui, MW. Olha ali a sombra do cara ali, dog, olha ali. Onde? Aqui ó, tu tá vendo aqui? Ah, tá. Nossa, MW mano, muito bom, velho. Não, 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 não. Eu não tinha visto MW, viu? Tira print disso daí? Não, eu tirei print, vou botar lá no grupo. Como assim bugado, velho? Palácio, palácio. Palácio, 33. Não, espera aí. Meu Deus. Vai, MW. Que que é isso, mano? Que que... Ah, agora sai do meia, agora sai do meia. Vai, brilho. Eu ia te dar, eu ia te dar alvo pra gente. Ó, matei, matei, matei. O cara só sabe fazer essa bosta aqui. Tá certo? Não, eu ia te dar 30 de vida, velho. Deixa eu pegar aqui, filho. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Mano, eu acho que escutei que pulei. Escutou meio, dog. Pulou meio. O rato tá bem aqui, ó, perri. Tô dando pra ver? Ah, eu sou hack. Eu sou hack. Que isso, perri? Liga, 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 liga. Ah, não, não, não. É, ebaixa o anelão, ebaixa o anelão. Aham, aham, peraí, tô olhando. Throwing and release. L, L. Throwing fire. Eu estou nem aí, eu vou matar. Ah, olha ele. Olha ele. Mano, eu baguei uma aleatória aqui de merda. L. Rato, rato último. Rato, rato último. Ah, eu vi o cocoroto. Vai para a esquerda, perdi. Não, ele passou, ele passou. Passou pra onde? Tá ali. Liga, 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 liga. Boa. Cabe, não tem essa aí, vai. Vai, vai você, bicho. Quer uma W? Vou trocar uma W, você trope uma W. Smoke, vem aqui. Vicky, vem aqui. Eu acho que é isso. Esse é melhor, vai. Vem cave dois, Kla. Tá, você pra nós. Ai, eu tô travado. Vou pegar eles aqui, meu Deus. Eu vou chamar atenção pra cá, então. Tô chamando atenção aqui. Tu pega ele do lado aí, Itadog. Bangou, bangou. Pode abrir. Não tem ninguém. Ele passou, ele passou, ele passou. Nada, então. Ajuda bem, ajuda bem, cara. Tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. Olha as minhas costas só abrir. Pô, se olha, que isso. Boa. Eu achei que ele ia cair, velho. Pô, fala aí. Quantos, mano? O peito é meu, eu perreio. Tá. Ai, é mercado, mercado. Ele fica muito cego, né, Birito? Eu vou meio esse round só, tá? Me dá pra vocês aí, ó. Bangou bem o perreio. É o bangou, tá? É o bangou, é o bangou. É o bangou, é o bangou, é o bangou, é o bangou. É o bangou, é o bangou. Já foi, já foi. É super, velho. Pelo amor deus. P.V. Vai passar ele, vai passar ele, vai passar ele, vai passar ele. Não é essa Birito, é essa move? Não, ela é meu, ela é meu, não é? Passou Moscow já, velho. Passa ele. Tem mais um Moscow, tem mais um Moscow. Peguei Moscow. Boa, Perri. Perri, mano. O cara tá o bravo, pai. Vai, meio, meio. Top mid, hein? E outra. Carroça, carroça. Carroça, carroça. Carroça, caverna? Não, caverna. É, carroça, caverna. Carroça, caverna. A B vive. Fudeu, fudeu. Me escutou aqui. Tem? Tem um carroça aqui, me escutou. Oxe. Tá subindo aqui, ó. Ô, Félio, esse negócio é nosso. O último vai vir caverna, eu acho, ó, Félio. Não. Tá a base ainda. Deixa eu te ver. Os caras tudo surdão. Tá vindo outra pessoa. Tá vindo outra pessoa. Bora, Félio. A double a HE, double a HE. Caverna, caverna, comeu. Bora, mas aguarda, aguarda. Comeu caverna. Comeu caverna. Não, vambora, Félio. Vamos sair. Vamos lá. Eita. Que é isso, peixe? Xinga, perri. Ah, perri, caverna, caverna. Sério, tio. Esse cara é mid, parceiro. Caverna. 52, galera. Joguei mal, ó. Só eu vi, mano. Nossa, eu joguei errado, Tetris. Voltou. Voltou. Pode ter um cara entrando na B nesse exato momento, falando que tá clear, hein? TV1. Ah, então é isso mesmo. B, guys. Ruxando também. Os dois. Os dois. Ah, menos 85, hein? Aí, ó. Jogou. Ai. O bicho joga demais. Ele joga, velho. Não tô troll, mano. Sai. Nossa, esse mesmo aqui foi boa, viu? Hahaha. Foi uma good smoke. Direto você ganha. Uhum. Direto. Ele tava dando baralho do lado de trás. Baralho. Pode ir. Ele tá na cozinha. Tá na cozinha. Eu não tô ouvindo. Nada. Eu não tô ouvindo. Galera, ó. Presta atenção. Passar a calda dos deuses aqui. Caralho. Mano, é... Dropa bomba aqui, Felipe. Eu e o MW tiver palácio. Cês vão ruxar rato liga, mano. Sabe fazer smoke? Tá bom, micão. Cala smoke, Felipe, pra você fazer liga ali. Na casualidade. Espera eles abrirem o MW. Ferre tropa do mantento, hein? Felipão, e aí, Julia? Olha esse smoke, galera, ó. Nossa. Boa smoke, cara. Entramos, entramos lá. Sabe o que é uma smoke boa? Não sabe o que é uma smoke boa, site. Você. Jango, Jango, Jango. Caralho, mano. Cuida do CT, MW. Vou plantar. Tem bolts. Tem bolts. Liga aí, Jango. Come CT, bolts. Não tem CT. Não tem CT, não tem CT. Batou todo mundo esse cara, velho. Sai, tira a cara do cachorro. Ah, tira a cara pra dar uma bunda. Cabecinha a um. Ai. Ai. Não, não, não. Vamo pra série. O Felipe se marca passagem. Pistolete e unha B, vai. Unha B, MW. Confia. Pega a bang aí, Dug. Eu faço. Tô contigo, Perrinha. É, vamos lá. Vamo apagar, vamo apagar. Vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Pega a análise aí, CMW. Ué, cadê Vah? O Tog me cegou, velho. Eu? É, ele. Que isso? O cara tava muito louco do ratazinho. Flui, velho. Mano, ele me espacou, velho. Ó, deixa eu pegar o Dabee pulando Vah, galera. Deixa eu passar aqui. Eu vou apertar o palácio. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui na sua frente. Tá bom, Vah. Eu vou na caverna. Pra pegar a Dabee pulando Vah. Tô falando que nem tonto aqui. Tô mutado, velho. Vai se subir. Deixa eu passar ali, deixa eu passar aqui. É, Birituba. Tem que tomar cuidado, parça. É, às vezes essas coisas acontecem. Acontece, né, WP? Ah, mano, tá de AWP. Liga. Liga? Liga. É, AWP. Liga. MW, olha L pra mim. Aham, vai. Pega L. 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 Cabecinha, cabecinha AWP. Passe L. Ai, tomei o tiro. E aí, cara. As C4 ficou base, hein, guys. Pega L. Pega L. Pega L. Pega L. Pega L. Tem um na janela. Embaixo de tiro. Ah, não é possível o cara. Pega L. Peguei um aqui. Tô tentando ir aí. Tenta dominar. Não. Como é esse? Pega L. Tem um mercado. Ai, ai, você pula. Mano, tudo deu aqui o Felipe todo. Peguei. Tá bem que o cara ali é horrível Puxa, smoke foi merda Nada mercado, mas se costa Boa, Felipe Boa, Felipe, era... Bora, Ria, jogou muito, Riazão Sei lá, Rato Rato direita da janela Rato direita da janela Rato direita da janela Tô sério, tô sério Tô esperando isso aí, velho Eu ouvi ainda a flecha nesse meio Quer trocar? Não, não, calma aí, calma aí Troca, vem cá que eu troco Valeu, cachorro Tem um B aqui, tá? Eu banguei uma aí, só pra assustar Como tu tá aí, Ruxo? As ideias Rodou, rodou o B, rodou o B, rodou o B Tá marcado, vou pegar a costa, espera jogar Tá Peguei um da B, me vira a bomba Me vira a bomba B, Felipe Onde vira, onde vira, caralho? O que você quer fazer pra mim? Ai, mano, eu vou... Tô marcando um ever aqui, mas eu acho que vou morrer Não Quer banguei algum lugar? Não Vamos voltar rápido e subir de novo, confia Calma aí, eu vou pegar o da É, eu tento pegar uma kill aí Tem um banguei ali, quer? Não Faz um barulhinho, o Mb, tá? Uhum Kill, 10 segundos e ó Mano, tô entendendo aqui qual que é o esquema do... Achei bem marotado Matou, matou Não vai dar tempo, guarda Não, vou morrer Não, pega a ropa Caralho, matou Valeu, valeu Vai bora que a partida não tá ganha, mano Não caiu certo? Caiu, mas ele acertou Ele contou até 10 Acertou o timing Boa Toma o timing É, ali, ali, ali Ah, mano O cara é muito nerf aí Eu tomei, meu Deus Onde, Felipe? Volta, volta com a C4 Reseta B aí, volta com a C4 Você tá onde, Mb? É, L, Mb Vou tá pela base, mano Tô com muito medo, velho Juro Tem um jungle Tá Tenta não morrer só Ele faz CT Calma aí, ele tem um CT, dog Dois CT Quer bang? Alguma coisa? Não Em cima da caixa Tem mais um CT? Eu tô morto, mano Eu baguei CT Smokei a caixa de fogo Quer virar B? Não Plantei pra liga Corri Dropa pra cá, Felipe Dropa aí, Igor Dropa aí, Igor Dropa pra cá, Felipe Ah, tinha que ser um pistolete daqui, velho Também acho, velho É, é tudo isso aí Acho que vai ter É, corre, corre, corre Vai virar AK, velho Vamos jogar na cama aqui e apagar esse round, velho Joga na cama aqui e apagar esse round, confia Eu tô eco, mano Não vou forçar não Para, Birito Vem cá, joga perto aqui, ô É, bora Ô, Billy, joga perto aqui das AK Pra você pegar Eu tenho uma Pega aqui, Billy, você tem AK? Colete? É avançar no L, hein É avançar no L Tem colete, PI? Não, tem um Pô, a gente não fez um exerciado Tem AK? Tem MEI one way, MEI one way Baguei, liga Lá direitinho ali, olha o aí, viu É Calma, galera Ó, peguei palácio avançando Vem, galera Que isso? Não sei L1 L1 Lado direito do janelão Perri Tem um bomba aqui L1, L1, L1 Tá tagado, velho Peguei L, L, L 2L, acho que tem 2L, mano Putz, galera, eu abri a e vocês morreram bomba meio, mano Cabeça Ah, os dois aí, dog Os dois aí, dog 30 segundos, cachorro Presta atenção, presta atenção Vamos entrar todo mundo aí, velho Pô, doce na bala, vai Nem fazendo Nem fazendo Entra na bala Vamos trocar bala com esses caras Caramba, sou palácio na última, hein Caramba, sou palácio na última Caralho Aí, o cara na frente da cave Boa, boa Mais um bombar Mais um bombar Areia Areia, 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 areia Matei Tô morto Calma aí, vou esmocar jungle Jungle, jungle, jungle Boa, galera Preciso passar aqui Vou plantar pra liga Plantei pra liga, GLM Boa Tira a cara que eu tô morto Avançou o CT, tá comendo, tá comendo A merda Todo mundo tira a cara Mas queria pegar a merda e guardar Tô no pixelzica, confião Tá comendo? Tira agora? A CT aí Tá atirando Tá lá, CT Volto ali a bomba Depois a mais Não aguentou não, Perri L é ruim pra porra É isso, velho A gente entrou na A Sem uma granada, velho Felipe deve ficar, galera Cuidado aí Uma aqui, passagem Uma aqui, passagem Uma aqui, passagem Vamos ganhar esse meia aqui, Perri Eu sei, vamos outubar a janela Mas joga aqui no L Bora, pera aí Pera, ó Pera, pera Pera, pera Puxou um L Puxou dois L Puxou dois L Puxou dois L Tá Aí avançou o palácio Que isso, avançou o palácio Que isso, avançou o palácio Eu vou juntar vocês Pelo daqui a outra, mano Vamo, vamo tentar ir bem, galera Confia Bora, bora, bora Cês tem bang aí? Não Ai, carai Puxou o tapete Amor, Perri, nós ganhamos Calma que nós ganhamos Tem um minuto ainda, velho Vamos fazer o fake aqui E voltar Crashback Ai Quer tentar voltar, velho? Vamo, cê que anda Vambora Eu faço o... Entra e cê mata, vai Tá Ó, tem a moça do palácio Tá, guys Entra pelo palácio? Não, não, velho Eu acho o palácio uma merda Ó, um a gente tem info de lá na B Cê acha que tá engraçado? Bora, 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 bora Ó, passamos aqui, galera Passamos aqui, ó, o mapa, o mapa CT, CT, CT Vou bangar CT, banguei CT Plantei pro CMW, plantei pro CMW Plantei pro CMW Tem um L, tem um L, tem um L Mais um jogo, mais um jogo Mais um jogo Tá, mas vou bangar Banguei dentro do bombe Cai de fogo, cai de fogo Ua, mi dado, linda Vai ter que escrever Felipe Meu, o cara tá um gaúcho da porra, velho Cabecinha E default, morri muito 3A, 3A, 3A Matei MW, matei 4A, matei lá Tem janela, tem janela Vamos ver, vamos ver Boa, galera Entendi fã em nada, mano Ferri a faca, né? Mano, entendi nada Mano, eu fui louco atirando